Oi, pessoal! Muita gente, mas muita gente mesmo, vem, seja nos comentários do Instagram ou do YouTube, perguntar, eu acho que eu sou autista, mas qual médico, qual profissional eu devo procurar para um diagnóstico assertivo? Seja para mim ou para o meu filho ou filha, talvez, né? E nesse sentido, é importante que o profissional não só tenha a formação adequada, porque, teoricamente, todo médico pode dar, mas para adultos, o mais indicado é um psiquiatra e para crianças, o neuropediatra ou psiquiatra da infância e da adolescência. Mas, mesmo assim, é preciso que seja um profissional que entenda das doenças do autismo em adultos e, se for uma mulher, do autismo em mulheres, porque, embora os critérios diagnósticos sejam os mesmos, é importante que a pessoa passe por uma avaliação rigorosa de toda a vida dela e que esclareça o porquê algumas características acontecem e como...